Oi galera, beleza? Eu sei que eu tô gravando vídeo mais tarde e eu vou, não, vou postar o vídeo mais tarde porque mandou de coisa pra fazer, sabe? Mas é sério, todo dia, não, todo dia, de sexta a sexta, de segunda a sexta vai ser vídeo às sete horas da noite e sábado e domingo vai ser três e meia. Eu sei que, tipo, ontem não deu porque eu vi, ah, mano, sei lá, tipo, passou do horário, então eu não vou colocar mais não, tá bom? Então, é isso, a gente vai se arrumar aqui, vai ser bem curto, o Muffy ficou gigante, pisou aqui o Kaido, depois ele entrou dentro do Kaido, e depois ele entrou dentro do Kaido, ele tentou, ele pegou assim, se esticou, ele fez o Kaido de borracha, entrou, se esticou no olho do Kaido e se jogou entre os céus, depois se jogou entre os céus, ele ficou gigante, ele fez o Gomuã gigante e tentou pisotear o Kaido, que vai estar aparecendo aí na tela, ele, aí, pisoteia o Kaido ali, isso aconteceu tudo no mangá, eu queria que acontecesse no anime, mas não vai, vai acontecer no anime, só que vai demorar, porque o mangá tá, né, muito, muito avante no anime, isso é um grande, isso é um problema, isso é um grande problema, mas isso é um, até como um probleminha, sabe? Até como um probleminha, eu, eu tenho um probleminha, sabe? O meme do, eu tenho um probleminha, enfim, mas é um problema, tá? É um problema, isso, eu queria que aparecesse no anime, mas enfim, vai ter aparecido aí, sabe? o mangá dele ia lutando contra o Kaido, mano, assim, contra o Kaido, mano, eu quero, mano, eu acho que a luta entre ele e o Kaido nem apareceu ainda, velho, eu acho que nem apareceu a luta dos dois, mano, sério, mano, eu não queria que o vídeo ficasse muito curto, então eu tô tentando meio que enrolar aqui de qualquer jeito, mas mandei dicas aí, por favor, dicas de, sei lá,